11 horas, 2 minutos, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da comunidade. Você que nos assiste na capital e no interior vai acompanhar ao longo desta edição destaques como a providência do Ribeirinho na hora de se mudar por conta da enchente. A primeira de uma série de reportagens especiais que vai mostrar aqui pra você como é que o Ribeirinho se muda e leva a casa junto. É uma das iniciativas que toma a população ribeirinha nesse período de enchente, principalmente pra não sofrer tanto com a subida das águas. Imagens do repórter cinematográfico Franklin Moura e daqui a pouco a gente vai contar pra você qual que é essa região onde a nossa equipe esteve, cujo Ribeirinho se muda com a própria casa, é destaque de hoje que a gente traz no programa da comunidade, o programa agora pra você que nos assiste na capital e no interior. Quero lembrar também da importância da sua participação pelos nossos números de telefone. 3307-3951 e 3307-3952 são as linhas que conectam você diretamente com a nossa equipe de produção. São 11 horas, 3 minutinhos, vou dar o meu primeiro bom dia de hoje, direto para a comunidade. Alô, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? Com a Vanusa. Dona Vanusa, seja bem-vinda ao programa Agora, é um prazer tê-la conosco logo no início do programa. Gostaria de saber qual o seu bairro e o motivo da sua ligação. Eu tô ligando aqui do Valparaíso, da Rafa, que já se cheguei a 4 e tal. Eu tô ligando sobre uma invasão que tá tendo aqui no Valparaíso, moço. Muito bem. Eu já tô aqui já quase um mês aqui nessa invasão. Aí eu tô ligando pra denunciar. Tem quase um mês que o pessoal tá invadindo essa área. Onde é que fica essa área? Tente localizar a gente. Fica próximo aqui, rua, pra que a gente tenha noção de onde é. Aqui próximo, a estação de lotação. Aqui perto do... Aqui terminando a estação do ônibus, né? A 7 e meia. Muito bem. Era uma área verde que foi ocupada, é isso? Isso. Só que aqui não era da prefeitura, não era da Frama, nem nada. Entendeu? Era só um terreno mesmo que tava baldio, abandonado já há 25 anos. Então, o pessoal que se agitaram, eles moravam alugados e invadidos, entendeu? E a senhora estima que tem quantas famílias aí ocupando essa área? Dá pra ter uma média já? Tem, sim. Tem 30 pessoas invadidas aqui. Ah, tem 30 pessoas. Então, não é um terreno tão grande assim, né? Não, não. Não é um terreno tão grande assim. E qual que é o transtorno que eles têm causado, é claro, além da própria invasão aí na área? Que eu saiba nenhum. Pelo contrário, os pessoal gostaram, né? Porque essa área que nós quisimos invadir aqui, ela tava sendo usada como esconderijo para os pessoal que roubavam, né? Entendi. Aqui nessa rua aqui, no Chico Mendes, não parava a polícia. Por conta desse terreno que era baldio, então os pessoal que roubavam, eles corriam para dentro desse terreno. Tinha até uma casinha que era a ponto de usar o de drogas, entendeu? Aí os pessoal também estão gostando. Só que alguns se revoltaram por conta dessa invasão, porque os pessoal derrubaram, sim. Derrubaram, sim. Derrubaram, tem algumas alvas que tinham por aqui. Mas só ficaram, só reclamaram desse ponto, sim. Mas o quintal tá tudo limpo, tá tudo normal aqui. Entendi. Obrigado, dona Vanusa. Obrigado pelo contato. Tem mais alguma coisa que a senhora queira relatar pra gente? Não, só é isso mesmo. E eu queria que vocês virem aqui fazer uma reportagem conosco. Muito bem. Obrigado pela sua ligação, pelo contato. Direto do Valparaíso, zona leste da capital amazonense. Você que se liga com a gente em todo o Valparaíso. Obrigado pela audiência de todos os dias. Quero lembrar que os nossos telefones também estão abertos pra você que está na Zona Norte. Você que tá aí no Santa Etelvina, sempre acompanhando o programa da comunidade. Alô, Feira do Santa Etelvina. Obrigado pela audiência. Você que tá na 7 de maio também. Obrigado por todos os dias sintonizar o SBT Canal 10. A gente segue em frente com o programa. Agora, neste bloco, temos entrevista especial e assunto extremamente importante. Marcia Lasmar, é contigo. Amaral, olha só. A gente tá recebendo hoje aqui a doutora Isabel Nascimento, que é coordenadora estadual de imunização e vai falar pra gente sobre a campanha nacional contra a gripe. Bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem. Como é que está o andamento da campanha? Olha, o nosso estado, nós estamos com 54% de cobertura vacinal. Nós já temos mais de 400 mil pessoas vacinadas. Mas mesmo assim, ainda é muito pouco. Muito pouco mesmo. Até porque nós temos 10 municípios que tocam uma cobertura de menos de 20%. Podemos falar de Barcelos, com 5%. Novo Aripuanã, com 6%. Então, realmente, é um número muito pequeno em cima de uma população tão grande que nós temos a vacinar. Nós temos quase um milhão de pessoas a serem vacinadas. Eu tava vendo aqui nos dados que foram enviados pra gente, né, pra gente poder conversar sobre esse assunto. E foi dito aqui que parece que o presidente Figueiredo já atingiu 72% da vacinação. É, o presidente Figueiredo, 72%. E aí, existe alguma dificuldade nessa por o presidente Figueiredo ser mais perto aqui, fazer parte da região metropolitana? Como é que fica esses outros municípios que são mais longe, que estão mais longe da capital, com Barcelos, né? A senhora mencionou aqui também Maués, Novo Ayrão. O que é que tá acontecendo? Tem vacina lá suficiente? Olha, o nosso estado foi um dos estados que recebemos, na sua totalidade, todas as nossas vacinas contra a influência. E elas foram distribuídas 100% da vacina para todos os municípios. 100%. Então, realmente, é esse... e ainda tem mais. Começamos a nossa campanha uma semana antes da campanha nacional. Então, eu sei que tá tendo problemas, né, problemas de deslocamento, porque tá cheia, por causa que tá chovendo muito. Mas, nós estamos fazendo o possível, nós precisamos fazer o possível pra evitar que essas pessoas adoeçam, né? A senhora atribui essa resistência, né, dessas pessoas que ainda não estão aí indo até os postos de vacinação. Essencialmente, nesses municípios que são mais distantes aí. E que, consequentemente, às vezes, tem um pouquinho menos de informação a quê? As pessoas estão com dificuldade, estão relutantes em se vacinar, ou realmente é porque não sabem que a campanha tá em andamento? Não, a campanha, embora, ela não houve uma divulgação tão grande, realmente. Esse ano nós não tivemos nem cartazes da nossa campanha, é uma realidade, né? Mas, os municípios, eles têm por obrigação de usarem suas rádios, seus contatos lá, e informar a população da vacina, que a vacina está lá, e pra que previne. Então, o município, a ação é do município, o município tem que fazer a ação. Existem os agentes comunitários de saúde, que eles têm uma área restrita, eles sabem a população deles. Então, dá sim pra resgatar. Também tem um problema, a nossa população rural, ela é muito grande, muito grande. Então, a dificuldade de se chegar até a zona rural dos nossos municípios, também é muito difícil. Não só na zona rural, como também na área indígena. A área indígena também está aquém do que nós já gostaríamos que tivesse. Então, por essas informações que a senhora diz agora pra gente, a gente encontra aí dois parâmetros, né? Um parâmetro, que é esse aqui da região metropolitana, aqui da capital, em que a população tem condições de se deslocar até o posto de vacinação, e uma outra situação, no caso do interior, onde existem várias comunidades rurais, em que o posto de vacinação é que tem que se deslocar até as comunidades. Como é que trabalha essa conscientização aí, junto aos prefeitos, junto aos secretários municipais, pra que eles tenham essa iniciativa e, principalmente, destaquem agentes de saúde pra fazer essa vacinação nessas comunidades? Será que não é por isso que essa vacinação está tão menor aí no interior? Não, não é. Não é? É porque essa campanha, ela não decolou, não só no nosso estado. Nós estamos com 54% de cobertura. Mas no país, o país está com 39% de cobertura. Então, todo o país está aquém daquilo que a gente já esperava, né? É claro que eu estou aguardando ainda do Ministério da Saúde, acreditamos que eles vão prorrogar essa campanha, porque a gente precisa resgatar essas pessoas que ainda não conseguiram tomar a sua vacina. Imagina só, né? O Ministério da Saúde, ele tem um trabalho preventivo e extremamente, precisa ser extremamente preocupante, assim, porque a gente sabe que custa muito mais tratar um doente de influência do que prevenir. Então, tem que se prorrogar, realmente. Isso é uma coisa que tem que ser conversada aí com os estados que não estão atendendo, né? A expectativa do Ministério da Saúde. E aí, vai até amanhã a vacina. Até amanhã. Como é que vai ser isso aí? Como é que essa expectativa sua, enquanto coordenadora estadual de imunização, nessa ansiedade nossa vai acabar, como é que vai ficar? Olha, realmente é uma ansiedade muito grande, porque o Ministério da Saúde, o que aconteceu? Em 99, foi a nossa primeira campanha contra a influência. Neste ano de 99, esta vacina foi oferecida apenas para a população de 65 anos e mais. A partir do ano de 2000, nós passamos a oferecer essa vacina para a população de 60 anos e mais. Em 2012, foi ampliado para outras categorias. Aí, entrou as crianças, as grávidas, o trabalhador de saúde, os com comorbidade. E, ao longo desses anos aí, essa campanha só foi aumentando, aumentando e aumentando. Hoje, ela é a maior campanha do nosso país. Este ano, também já foi aumentada a população das crianças. Antes, era de seis meses a menor de dois anos. Ela foi ampliada de seis meses a menores de cinco. Sabe? Então, está sendo, está aí. A vacina está aí. Falta, realmente, a população se mobilizar para tomar esta vacina. Vamos aproveitar aqui, olha, eu vou falar aqui de Quari. Quari já está recebendo o Sinal da TV em Tempo, está acompanhando a entrevista agora. Só 68% de Quari, que já é um número bom, mas ia ser muito melhor se fosse 80%, 90% e até 100%. Então, pessoal de Quari aí, vamos se mobilizar, procura os postos de saúde. Está recebendo aqui o Sinal da TV em Tempo. Está vendo aí que a coordenadora estadual, doutora Isabel, está pedindo para o pessoal se deslocar até os postos de vacinação para tentar imunizar o maior número de pessoas possível. Vamos falar, então, também, que é importante. Eu sempre digo assim, quando a gente fala de vacinação, né, a gente tem que atentar que a vacinação, ela existe para prevenir as doenças e, quiçá, se todas as doenças já tivessem a sua vacina, né? Então, a gente tem que aproveitar que a gente dá sorte aí desses estudos científicos já desenvolverem vacinas para alguns tipos de doenças e aproveitar essa oportunidade para ir. Algumas vacinas ficam nos postos de saúde durante todo o ano. É o caso, por exemplo, da vacina contra o HPV, não é isso, doutora? Isso, isso. A vacina do HPV, no ano de 2013, o nosso estado, ele saiu à frente. Nós vacinamos, o estado foi que comprou a vacina e nós vacinamos as crianças de 10, 11, 10, não, 9, 10 e 11. Isso. Vacinamos as nossas crianças. Quando foi, no ano passado, em 2014, o Ministério implantou essa vacina. Não decolou muito bem, não, mas foi melhor do que está acontecendo agora. Porque alguns pais tinham essa dificuldade, né, de levar e de autorizar as meninas a receber a vacina. Dificuldade essa que foi superada depois, porque houve uma previsão de que, num primeiro momento, só podia vacinar desde que tivesse a autorização dos pais. Depois, depois, essa autorização foi dispensada, né? Foi dispensada. Então, o que que acontece? A vacina do HPV, este ano, a vacina está sendo, foi ampliada até. Está sendo oferecida para as crianças de 9, 10 e 11 e para as mulheres, na faixa etária, de 9 a 26 anos, para as pacientes portadoras de HIV. E, mesmo assim, esta vacina não houve uma adesão que se esperava. Agora, o que a gente tem que entender, que quem tem que levar essas crianças para tomar vacina, é exatamente os pais. Eles já têm noção do que seja um câncer de colo de útero. A criança não tem. Então, os pais, eles precisam ter esse conhecimento, esse entendimento da necessidade de vacinar seus filhos. E, principalmente, ter essa iniciativa. Ter essa iniciativa. Câncer, é, pode ser fatal. E a gente já tem visto aí casos de mulheres jovens, de mulheres de 25, de 26 anos, né? Na faixa etária aí, antes dos 30, que tem ali um caso de HPV, que se não tira todo o útero e perde completamente a capacidade de reprodução, pode morrer. Então, isso aí é um fato que precisa ser discutido. Que outras vacinas, já que a gente está falando de vacina, vamos rapidamente aqui falar também das outras vacinas que estão disponibilizadas durante todo o ano. Então, hepatite B também é disponibilizada a vacinação, antitetânica. O que que acontece? O programa de imunizações, nós temos cinco calendários básicos. Nós temos o calendário da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, dos indígenas. São cinco. Então, de acordo com a faixa etária, tem um determinado tipo de vacina, tá? Para a nossa gestante, neste ano, foi inserido uma vacina DTPA, que é uma vacina contra difteria, pétano e coquiluxo. Só que ela é uma vacina acelular. E por que foi inserida essa vacina? Exatamente porque estavam ocorrendo surtos de coquiluxo em crianças recém-nascidas. E aí o Ministério implantou essa vacina. Então, toda grávida deverá tomar uma dose dessa vacina, independente de ela já estar com o calendário dela completo. Isto é, com três doses da DT, que é a difteria e o pétano, que é oferecido para a grávida. Então, todas as nossas grávidas, a nível de país como um todo, deverão tomar uma única dose com a vacina DTPA, né? Então, no nosso calendário da criança, nós temos nove tipos de vacina. Então, ao nascer, a criança vai tomar o BCG e a hepatite B, que por sinal, a vacina BCG, ela não é que ela esteja faltando, mas ela está muito reduzida. Se você for procurar aqui em Manaus, você só vai encontrar nas nossas maternidades, realmente, né? Que não tem como se distribuir para todos. Não encontra mais os postos, né? Não, nós estamos sem condições, realmente, né? A hepatite B tem todas as unidades de saúde, mas que já é oferecida para as crianças só ao nascer. Já é oferecida já para o adolescente, para os adultos, né? Também. Tem a vacina contra o rotavírus, tem a vacina contra a difiteria, tétano, coque-luxo e hepatite B, que é a nossa vacina pentavalente, que nós utilizamos. Tem a vacina antipneumocócica, desvalente. Temos a meningocócica, temos a febre amarela. Deixa eu ver o que é mais. Febre amarela, tríplice viral. Então, são inúmeras as vacinas, né? É contra a difiteria, tétano, coque-luxo, febre amarela, as meningites, as pneumonia, né? Então, são muitas as doenças que nós já conseguimos evitar através da nossa vacina. Agora, é claro que nós temos vacinas de uma única dose, mas nós temos vacina também multidose. E que precisa, né? E precisa, sim. Se tomar as três doses, eu reforço quando necessário. A imunização. Então, olha só, gente, amanhã acaba a campanha nacional de vacinação contra a gripe e influência. Então, o pessoal que está dentro dessas faixas etárias, dentro desses grupos aí estabelecidos pelo Ministério da Saúde, procure os postos de saúde. A vacina está distribuída onde, doutora? Além dos postos de saúde. Onde é que está distribuída? Não. Nós tivemos o dia D, que foi no dia 9, né? Então, tinha outros postos de vacinação, né? Estava espalhado. Agora, não. Elas estão só nas unidades de saúde. Hoje, eu vi uma reportagem que o presidente Figueiredo estava fazendo casa a casa. Então, você vê que eles estão buscando uma alternativa que eu, pessoalmente, eu acho, é uma necessidade, porque eles querem alcançar uma meta, melhorar a qualidade de vida da população dele. Mas a população, ela tem que ter consciência que eles têm que pegar, sim, eles têm que, a unidade de saúde, tomar a sua vacina, que está sendo oferecida a eles. Nem todos os municípios têm condições de botar pessoas casa a casa, pela falta de estrutura, pela falta de recursos humanos. Então, fica difícil. Então, o correto é que a pessoa tenha consciência que a vacina está sendo oferecida para várias categorias e se precisa ir até a unidade de saúde. Meu irmão, procura o teu socorro. É essa que é a história. O Ministério da Saúde coloca lá à disposição a vacina, vai cada um procurar a sua ajuda e procurar manter a sua vacinação, sua carteira de vacinação aí em dia, viu? É isso que a gente está dizendo aqui. Apesar de se ter a possibilidade de alguns locais fazerem a vacinação casa a casa, quem não tem isso no município, corre atrás, que é melhor, né? Doutora, muito obrigada pela participação, viu? Obrigada também. As ordens sempre. Tá bom, obrigada. E você aí de casa vai continuar acompanhando o programa da comunidade. Amaral Augusto, é contigo. Obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas e 20 minutos, tem telespectador na linha do programa agora. Alô, bom dia, com quem eu falo? Alô. Alô, bom dia, com quem eu falo? Fala com a dona Dulcineide. Seja bem-vinda ao programa agora. A senhora fala de que bairro? Eu falo do Parque Mauá. Parque Mauá. O motivo da sua ligação, dona Dulcineide? Olha, é o seguinte, porque aqui onde nós moramos, alaga tudo quando chove. Eu tenho uma criança deficiente. Para mim sair, eu tenho que carregar a cadeira de roda para a pista e depois buscar ele para andar para médio, para colégio, para tudo. Então, aqui nós estamos precisando de uma defeitoria dos órgãos competentes, porque fica aquele lamaçal doido, fica igual o rio quando chove. Dona Maria Dulcineide, me diga uma coisa, qual que é o nome da sua rua aí no Parque Mauá, que é para a gente fazer as coisas aqui direitinho, já para a produção cobrar aí em relação à infraestrutura, que a senhora está reclamando que a rua toda vez que chove alaga. Qual é que é o nome dessa rua? É a Rua Presidente Kennedy. Rua Presidente Kennedy. Me diga mais uma coisa, essa rua hoje está asfaltada? Fica aqui, já tem frente da termotécnica. Essa rua hoje está asfaltada? É, ela está asfaltada, ela está toda esburacada. Muito bem. Rua Presidente Kennedy, Parque Mauá, ligação da dona Maria Dulcineide, reclamando das péssimas condições de infraestrutura. Vamos direto para o Santa Telvina. Zona Norte da capital tem mais ligação na linha do programa agora. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Bom dia, Amaral. Bom dia. Amaral, eu estou falando com o tio aqui da comunidade do Parque Santa Telvina, líder comunitário. Muito bem. Diga para a gente qual é o motivo da sua ligação. Seja bem-vindo ao programa agora. Amaral, aqui na minha comunidade, o ônibus antes entrava, certo? Só que devido a uma ponte aqui, que tinha aqui, o ônibus parou de entrar. Até aí tudo bem, porque o ônibus não vai entrar com a ponte. Escolha uma barra, só que a prefeitura fez a ponte, entendeu? As ruas aqui estão todas perfeitas, perfeitas, entendeu? Não adianta a prefeitura vir dizer que não dá para entrar aqui dentro. Já veio o gerente da COP aqui, que é o que faz essa área de transporte. Ele veio aqui, entendeu? Ele fez uma caminhada com a comunidade aqui e disse o que ele podia fazer para o ônibus começar a voltar a rodar aqui dentro, que já faz quatro anos disso. É mesmo, é, tio? O que aconteceu? Esse cidadão veio, fez a rota da comunidade aqui e falou que a Erupa precisava de um reparo. Certo. Certo? Até aí tudo bem. O que aconteceu? O subsecretário veio aqui e eu cobrei isso dele. Quando foi no dia seguinte, o subsecretário mandou o distrito de obra estar aqui dentro e tapou o buraco que tinha. Tudo bem. Aí o que aconteceu? Agora, o ônibus que rodava aqui dentro não voltou a rodar, certo? Esse subsecretário ficou de marcar uma reunião com a gente com o Pedro Carvalho e nada disso aconteceu. O que acontece? Agora tem um vereador aqui dizendo que vai criar outra linha de ônibus. Se aqui já tem, não entra, imagina criar outra linha de ônibus. Sem ele comunicar, ninguém da comunidade. Me explica uma coisa, Tinho. Quanto tempo a comunidade hoje precisa caminhar ou por quantos quilômetros para ter acesso ao transporte coletivo? Uma faixa de... Uma faixa de dois a três quilômetros. Entendi. Para chegar até a Pauquat, está para as pés. Muito bem. Mas isso não é o pior, Maral. Isso não é o pior. Porque as pessoas já sabem aonde as pessoas devem ficar a pegar o ônibus para ir para suas casas aqui e os ladrões já ficam e plantando esperando. As pessoas que esturam à noite. Entendi. E as pessoas vêm aqui em casa me cobrar. Cadê o ônibus? Cadê o ônibus? Cadê o ônibus? Eu digo, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer, eu sou fazendo. Eu tenho que acordar. Eu não posso fazer mais do que isso. Verdade, Tinho. Obrigado pela ligação. Fala fora do ar com a nossa equipe de produção. Nós vamos fazer uma reportagem mostrando essa situação ao desrespeito de uma comunidade que tinha um problema de infraestrutura. Por conta do problema de infraestrutura, o transporte coletivo, o ônibus não conseguiu entrar. Aí, o líder comunitário foi lá, fez a obrigação dele de cobrar que o distrito de obras tapasse os buracos. O distrito foi lá, tapou. Só que aí o ônibus não entra mais, mesmo as ruas estando em condições adequadas para a entrada do ônibus, também para a entrada do caminhão coletor de lixo e das viaturas. O que acontece hoje? O comunitário, que está lá no Santa Etelvina, na zona norte da capital, nesta comunidade, precisa andar cerca de meia hora para pegar o coletivo na Avenida Torquato Tapajós. Só que, no caminho, acaba sendo abordado por bandidos. É vítima de assalto, é vítima de roubo. E aí, o que acontece? Um problema generalizado pela falta do transporte coletivo, que começou por conta da falta de infraestrutura. Uma situação que precisa ser resolvida. Você que está acompanhando a gente no Santa Etelvina, obrigado pela audiência. Aliás, a toda a zona norte da capital que se liga com a gente, você pode ligar também e participar ao vivo do programa agora. Enquanto isso, vem aí a Márcia Lasmar, quando chegamos a 11 horas e 26 minutos, Marcinha trazendo dica especial para você. Fique atento, hein? Amara, olha só, eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Silvânia. Olha só. Eu trabalho com eventos, então eu fico o dia todo de pé. Eu sentia muitas dores nas pernas, um cansaço, um peso por causa das varizes. Cheguei a fazer o uso de alguns cremes, ficava com as pernas para cima, mas nada resolveu. Daí uma amiga me apresentou o varicel. Comecei a tomar o comprimida, passar o creme e hoje em dia eu sou outra pessoa, me sinto muito mais disposta. Eu não tenho mais dores. Varicel funciona mesmo. Viu só? Para combater as dores nas pernas, sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. Olha só aqui. Pronto, varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil e ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça varicel, principalmente nas drogarias Farmabem e Angélica. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. São 11 horas e 28 minutos. Olha, ontem à noite o João Massal, repórter cinematográfico, filho do radialista Gilberto Massal, foi vítima de assaltantes que acabaram levando o carro dele, um Palio Fire, quatro portas, verde claro, de placa NOL 3827. Esse crime foi lá no núcleo 15 da Cidade Nova e o João pede que quem tenha qualquer informação possa ligar para o 190 e imediatamente acionar a polícia. Palio Verde Claro, NOL 3827, feita nota para o nosso colega de profissão. 11 e 28. Você que está ligado com a gente daqui a pouco, tem reportagem especial mostrando a astúcia do Ribeirinho para enfrentar o momento de enchente. Olha só essa imagem aqui, meu amigo. Ribeirinho agora se muda e leva a casa junto. Está pensando que a casa vai junto com o barranco para dentro do rio? Vai, coisa nenhuma. Se junta em mutirão. E, aliás, tem uma equipe que faz isso por toda a região Ribeirinha, por todo o nosso beiradão. E esse foi o tema de uma matéria especial da repórter Marquise Pereira e do repórter cinematográfico Franklin Moura, que daqui a pouco a gente mostra em detalhes para você que nos acompanha 11 e 29. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho